Música Fala galera, beleza? Eu sou o Nathan e hoje galera eu vou estar vindo aqui cumprir meu desafio na casa abandonada Mais conhecida como a casa das crianças E eu vou investigar esse local galera, pois no último vídeo que o Yuri e o Lucas vieram aqui Eles falaram que tinha uma entidade segurando os espíritos das crianças Que elas não conseguiam sair dali, elas estão presas naquela casa e não conseguem ir embora de jeito nenhum Não conseguem descansar, e eu estou vindo aqui hoje para ver o que eu consigo fazer galera E o meu plano galera, é tentar conversar com as crianças pelo Spirit Box para ver o que eu consigo descobrir dali Ver se elas me dão alguma informação sobre esse ser E galera, eu também estou levando uma bomba purificadora, feita com sal Então galera, eu vou tentar usar essa bomba para purificar a casa e tentar libertar as crianças para descansarem de uma vez por todas E o vídeo vai ser esse galera, sem mais enrolação, bora para mais uma caçada Então galera, estou aqui já Descendo lá em sentido a casa abandonada Que é a casa das crianças, ela é ali Logo na minha frente aqui E aqui mano, como acho que todo mundo está acompanhando o canal aí Está vendo que esse local aqui mano, a vila Foi onde tudo aconteceu mano Desde o apocalipse, até Lilith Aqui está com uma energia muito negativa mano Todo esse mal que tem aqui, deixou o local aqui muito pesado E também galera, nessa casa que eu estou indo aqui Foi onde eu fui atacado pelo cão do inferno Sinto a impressão que tem alguém me vigiando E galera, por ser um local onde aconteceu muita coisa assim Porque a energia tem muita, energia muito negativa Eu acho que vários demônios escaparam do inferno Quando aconteceu o apocalipse aqui, quando Lúcifer saiu também E eles ficaram vagando por aqui mano E por isso que eu acho que seja demônio aqui Por isso que eu trouxe o molotov com sal Porque é o que dá bastante efeito nele mano Vou continuar indo aqui Quero ver se eu consigo libertar os espíritos dessas crianças Que estão presos aqui galera Deixa eu ver se eu quero ver se eu quero ver O mato aqui cresceu bastante Desde a última vez que eu vim aqui Que foi o ataque da Lilith Ela mandou o cão de inferno pra cima de mim Foi por aqui Tava limpo o chão Vou entrar Tem alguém aqui? Desenho de uma menina Tem alguma criança nesse local ainda? Mas tá limpo, galera Lá de fora aqui O que é isso? Desscrito aqui Mano, acho que tem gente vindo aqui Olha isso Vovô Tio B Mamãe O que é isso, galera? São uma Duas, três, quatro, cinco Desenhou cinco pessoas Mas não é as crianças O que é que ele tá falando? É vô, mãe, tio Tem alguma criança aqui comigo? Tem alguma criança aqui comigo? Tá de boa aqui, a casa tá limpa Mas ninguém me responde, mano Se tiver alguma criança aqui, se manifeste Mano, não tá dando certo não O barulho disso Galera, acho que eu vou fazer o Spirit Box mesmo Ver se eu consigo ter resposta de alguma criança aqui, mano Comecei, hein, galera Se tiver algum espírito da criança, se comunique comigo O que que é isso, não? Quebrando coisas aqui, galera Vocês são em quantos aqui? Mano, tá caindo coisa aqui O que que é isso, mano? O que segura vocês aqui? O que que é isso, mano? Ó, voz de criança Mas não entendi o que foi, mano Ó, de novo Mano, o que que tá acontecendo aqui? Ele tá tendo barulho Ó Falou mamãe? Será que tá falando o nome dessas pessoas aqui? Que 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 é isso, mano? Que que é isso, mano? Se comunique comigo O que prende vocês aqui? Que que é isso, mano? Falou saia Tá falando pra mim ir embora, galera Eu não vou embora O homem mau está vindo O homem mau está vindo O que é esse homem mau? Vai embora Que que é isso, mano? Não é a voz de criança que vocês vão embora Quem é o homem mau? Nossa, mano É tarde demais É tarde demais É tarde demais O que que é isso, mano? Nossa, mano Parou de pegar Falou que é tarde demais Ele já está aqui, mano Nossa, velho Deixa eu ver se tem alguém por aqui Mano, não tem ninguém aqui, mano Mas onde que vai estar isso, mano? Mano, a porta me encheu Quem é isso, meu irmão? Mano, de novo Mano, de novo O que que está acontecendo aqui, mano? Ó Eu vou Galera, eu acho que Isso é demônio mesmo Vou pegar a Molotov Vou acender ela Tudo que está acontecendo aqui não é normal não, mano Vou ter que usar agora Vou ter que usar agora O que que tem aqui fora? O cheiro está forte aqui Mano, o que que é isso? Isso é ele, mano? Mano, isso é uma união Nossa, mano O que que é isso? Meu... Será que deu certo? O cheiro está aqui, velho Será que funcionou? Crianças Vocês ainda estão aqui? Oi, mal Oi, mal Já foi? Cadê? Ele estava aqui, velho Será que deu certo isso, mano? Não estou me falando mais nada, velho Não está nem... Não está caindo nada na casa Parou tudo Será que deu certo, mano? Será que eu consegui Liberar eles daqui? Mano, acho que não tem Acho que não tem mais nada aqui, ó Vou embora Galera Acabei de sair da casa ali Mano, pelo que vocês conseguiram ver comigo aí, mano Mano, acho que deu certo, velho Deu certo O espírito sumiu na hora que eu joguei a Molotov Não tive mais contato com as crianças Nem nada, mano E pelo que a gente sabe O mesmo demônio que ficava aqui Que era esse Que apareceu pra mim ali agora Ele também ficava na escola Aqui em cima, mano Do lado de cima E eu vou aproveitar que eu já estou aqui, mano E vou subir ali pra ver Se deu certo mesmo Ele não vai aparecer lá, mano Se deu certo mesmo E se era também ele que ficava lá A gente não sabe Não tinha certeza, mano Porque é tanto demônio que tem nessa região aqui Beleza? Então, é isso Fica pro próximo vídeo aí pra vocês Demorou? Tamo junto Tchau 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 Tchau